Música Veja nesta edição, Companhia de Transportes de Belém reordena trânsito da capital paraense. Servidores de saúde de Altamira paralisam atividades. Um dado preocupante, um terço das ligações que o SAMU recebe diariamente são trotes. A dica do consumidor Coeliano Uchoa, do Procon. Emater capacita profissionais sobre o uso correto de agrotóxicos. Agricultores são incentivados a produzirem alimentos sem agrotóxicos. Tribo Araras e Tribo Gavião promovem protesto contra a aprovação de PEC. E no Dia do Índio, estudiosos fazem uma reflexão sobre a situação atual dos primeiros habitantes do Brasil. O Nazaré Notícias desta quinta-feira, 19 de abril, já está no ar. Desde o início do ano, está proibido estacionar em algumas avenidas de Belém. A medida da Companhia de Transportes pretende melhorar o trânsito na capital paraense. A faixa amarela indica que é proibido estacionar. A placa especifica dia e horário. Dessa forma, o motorista não tem desculpa. Foi o que constatamos em algumas ruas de Belém. Desde que a Companhia de Transportes reordenou o trânsito das principais vias, a situação tem se mantido. Esse ordenamento é necessário, até porque em 15 anos o número de veículos da cidade triplicou. E não só o número de veículos, também a população aumentou. Então a cidade sente essa necessidade desse ordenamento. Senão, qualquer dia desse, ela trava, para, vira o caos. Inicialmente, cerca de oito trechos foram readequados. Entre eles, atravessa 9 de janeiro, entre a Rua dos Mundurucus até a Avenida José Malcher. A Avenida Alcino Cacela, entre as Avenidas Pedro Miranda e José Malcher. E toda a Presidente Vargas. Na maioria das vias, a proibição é mantida do lado direito da rua, para facilitar a parada do transporte coletivo no ponto de ônibus. O reordenamento acontece justamente nas vias onde é maior o fluxo desse transporte coletivo. Na Avenida Presidente Vargas, trafegam 450 linhas por dia. Por aqui, o reordenamento iniciou em dezembro. Mesmo com algum desrespeito, a proibição será estendida às Avenidas Governador José Malcher, Magalhães Barata, Gentil Bittencourt, Conselheiro Furtado e Rua dos Mundurucus. A gente entende que existe essa dificuldade. As pessoas têm a necessidade de estacionamento ou do trabalho. Mas a gente acredita que existe um bem comum, um bem maior. A gente tem que pensar na coletividade. Três cidades do oeste do Pará decretaram situação de emergência por causa das enchentes, Alenquer, Porto de Mós e Óbidos. Cerca de 3 mil pessoas tiveram que abandonar suas casas. Os rios transbordaram e inundaram tudo. A maior preocupação da defesa civil do Estado é com os que vivem nas regiões ribeirinhas. Hoje, deve chover forte de novo no Pará e diversos municípios paraenses estão em estado de alerta. Os servidores da saúde de Altamira paralisaram suas atividades desde a última sexta-feira, reivindicando reposição salarial e melhores condições de trabalho. Os postos de saúde estão fechados e o único hospital que atende urgência e emergência, consultas e internações, está lotado. Além da reposição salarial, os servidores também cobram melhores condições de trabalho. Segundo eles, falta material de serviço. Sobre isso, a prefeita e o secretário de saúde atribuíram a responsabilidade ao governo federal, que não construiu mais hospitais na cidade. Quem acompanhou as audiências públicas sabe que eles tinham compromisso de construir um hospital, sabe que eles tinham compromissos, itens por isso dentro das condicionantes, tinham compromisso de construir as escolas. Por exemplo, às vezes é o barato que sai caro. A Norte Energia não repassou o suficiente para a Norte Energia, PDS, U, quem quer que seja. Eu quero saber de sigla, eu queria que viesse dinheiro para a gente cobrir essa necessidade. Haja visto o impasse do ISS. Vocês sabem que a Norte Energia entrou com a ação para não pagar os 4% do ISS devido ao município de Altamira. Hoje, deposita 2% em juízo. Então, isso é um desfalco muito grande. Quem é que vai cobrir essa demanda desordenada de gente em Altamira, se o município não tem condição para isso? Vai chegar uma hora que nós não vamos dar conta. E faz muito tempo que nós pedimos socorro para o governo federal, para a Norte Energia, para o governo estadual. Vai chegar uma hora, não tem paciente no corredor do hospital, não tem ainda, ainda. Aí vai ter. Com a greve, 40% dos servidores concursados fazem atendimento nos hospitais e nos postos de saúde. Segundo o secretário, os contratados têm mantido o atendimento normal. Mas existem notícias de que estes trabalhadores estão tirando plantões de 48 horas para dar conta dos atendimentos. E de que estagiários também estariam enfrentando essa jornada. Não está nada paralisado. Nossa assistência no hospital continua normal, do mesmo jeito. Nos postos de saúde, nós tivemos alguma baixa, mas essa semana está tudo normalizado, na atenção básica, toda assistência. Estão trabalhando técnicos. Alguns estagiários que estavam já fazendo estágio obrigatório para a grade curricular dele, continuam trabalhando normalmente. Quer dizer, quando eles estavam trabalhando, os estagiários serviam. Agora não servem. Infelizmente, devido aos contratados não poderem aderir, devido ao próprio município coagir o funcionário, demitir ele, ele se sente não podendo estar aderindo a essa greve. Quem procurou o hospital municipal ontem, reclamou da demora no atendimento. São pessoas que chegaram aqui bem cedo para garantir uma consulta médica, ou que trouxeram parentes para atendimento. Estou de Poço de Móis, eu cheguei hoje às 9 horas da manhã, até agora não fui atendida. Porque você sabe que esse serviço público está difícil, não só aqui em Altamira, mas aqui está pior. Eu estou desde as 8 da manhã aqui. E eu tenho que estar, eu tenho que, hoje foi o último dia de atestado, e eu tenho que esperar o médico me atender, porque eu conversei com um rapaz que trabalha lá no escritório da firma lá, o enfermeiro, falou que tem que esperar o daqui mesmo. A saúde é um pouco assim, péssima, né? Ele se preocupa muito pouco. Fala que não tem médico, mas médico tem. Acho que eles têm que mais se preocupar com os problemas da saúde, mas só quem sofre é o povo. Em média, são atendidas aqui na emergência do Hospital Municipal 400 pessoas por dia. Esse alto número é reflexo da migração de pessoas atraídas pela barragem de Belo Monte. Os servidores da saúde reconhecem que a demanda aumentou em virtude do inchaço populacional provocado pela hidrelétrica, mas antecipam que a questão salarial e a precariedade dos materiais de serviços é bem antiga. Quanto à construção de mais hospitais, a categoria diz que a Prefeitura de Altamira é quem deve cobrar da empresa construtora da barragem o cumprimento das condicionantes, já que o governo municipal concordou com o projeto na região. Mas antes disso, já existia um governo municipal, já existia uma prefeita municipal e já existia trabalhadores aqui. E se hoje a moradia e a alimentação é uma das mais caras do Brasil, como que a gente vai sobreviver com esse salário que se encontra hoje? Não temos condições, mas que ela tem que procurar soluções, o que ela não pode deixar o servidor a mercer e deixar toda a população a mercer de uma categoria principal, que é a categoria da saúde, que está em greve. Fica aí pessoas na fila do hospital, nas filas dos postos em atendimento. Essa já é a terceira categoria que deflagra paralisação só neste ano. A primeira foi a guarda municipal, a segunda a educação e agora a saúde. Só este ano é a terceira categoria que entra em greve, é porque realmente o município está em uma calamidade, lamentável a situação da gestão pública em relação aos servidores. E ainda falando de greve, professores de Ananindeua, na região metropolitana de Belém, decidiram entrar em greve por tempo indeterminado a partir de hoje. A decisão foi tomada após uma reunião na sede da Secretaria Municipal de Educação. Segundo a assessoria de comunicação do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará, representantes da Prefeitura de Ananindeua receberam uma comissão de professores, mas nenhuma proposta significativa foi apresentada. Com a paralisação, cerca de 100 unidades escolares do município ficarão sem aulas. Em nota, a Secretaria de Educação de Ananindeua informa que os alunos da rede municipal de ensino não serão prejudicados e que as aulas seguirão normalmente, pois apenas 30 professores da rede aderiram à greve. E os professores da Universidade Federal do Pará também paralisaram suas atividades por 24 horas e na próxima quarta-feira ocorrerá a paralisação de todo o serviço público federal no país. A mobilização da categoria hoje acontece em todo o Brasil e tem o objetivo de pedir melhores salários e condições de trabalho. Durante a Assembleia Geral da Associação dos Docentes da UFPA, os docentes também aprovaram o indicativo de greve por tempo indeterminado para o dia 15 de maio. A UFPA tem 47 mil estudantes e um pouco mais de 2.500 professores. Em nota, a Assessoria de Comunicação da UFPA afirmou que a universidade funciona nos dias de paralisação e que aderir ao movimento é critério que cabe ao professor, que deverá fazer reposição das aulas pelos dias de paralisação. O SAMU de Belém recebe diariamente cerca de 1.300 ligações. Um terço dessas ligações são trotes e o problema se agrava em período de festa. É necessário um trabalho de conscientização contra este crime. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência do SAMU conta com equipes que trabalham 24 horas, 14 ambulâncias, médicos, motoristas e outros profissionais da área de saúde. Ao atender uma chamada, é movido todo o amparato de primeiros socorros. Tudo estaria normal se não fossem os trotes. De acordo com informações do SAMU, de 2.000 ligações, 800 são trotes praticados na maioria por crianças e até mesmo adultos. A garota que falou com este atendente no trote liga novamente e quem atende agora é esta telefonista. Aqui há registro de que uma única criança ligou num só dia 96 vezes. Crianças, até adultos também passando trote e ocupando a linha e com isso dificultando o acesso de quem realmente precisa de um socorro médico. As pessoas que passam trote devem saber que enquanto praticam o crime especificado nos artigos 340, comunicação falsa, e 260, atrapalhar e interromper serviço essencial, alguém pode estar morrendo de verdade por falta de socorro. Com certeza, ela pode estar deixando alguém sem socorro e pode ser que evolua até a óbito. Aquela pessoa que às vezes está precisando de um atendimento imediato e não recebe na hora certa. O problema se agrava em períodos de festas. Nas comemorações de final de ano, o SAMU recebeu mais de um milhão de ligações. Cerca de 500 mil foram trotes. Quantas pessoas morreram por falta de atendimento? Porque nós estamos atendendo um trote e é um trote bem passado, que é trote feito por adultos, onde eles gritam, choram e ligam duas, três vezes de outros telefones e a gente tem que sair. E quando a gente chega, é trote e eu deixei de atender uma paciente com risco de morte. O coordenador do SAMU diz que é difícil combater a prática devido a maioria das ligações ser de telefone público, o que torna quase impossível localizar o autor. Os trabalhadores da usina hidrelétrica de Belo Monte, no Pará, reunidos em Assembleia, decidiram paralisar suas atividades a partir da próxima segunda-feira, após cumprir prazo legal de 48 horas. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Pesada do Pará, a decisão foi tomada por quase todos os trabalhadores. De acordo ainda com o sindicato da categoria, a greve só será suspensa caso o consórcio construtor de Belo Monte apresente nova proposta, já que a proposta final do consórcio foi rejeitada pelo trabalhador. Nós estamos hoje falando sobre a parte de contratos. Então, o que a pessoa tem que verificar? O contrato que ela está assinando, principalmente com a parte de telefonia. Verificar que tipo de plano você está assinando, porque às vezes vem uma cobrança abusiva e você não sabe qual o plano que você assinou. Se você não tiver acesso a esse contrato, peça o protocolo para a empresa. É importante. Pessoas felizes e otimistas enfrentam menos riscos de sofrer doenças cardíacas e derrames, segundo pesquisa de importante universidade americana. Os cientistas acreditam que um senso de bem-estar pode reduzir fatores de risco que induzem à doença cardíaca, como alta pressão sanguínea e colesterol elevado. Os pesquisadores analisaram estudos médicos variados sobre bem-estar psicológico e boa saúde cardiovascular. O cruzamento de dados revelou que fatores como otimismo, satisfação com a vida e felicidade estavam associados a uma redução no risco de doenças cardíacas e circulatórias, independente da idade, peso e status socioeconômico da pessoa. E você acompanha ainda nesta edição, Emater capacita profissionais sobre uso correto de agrotóxicos. Agricultores são incentivados a produzirem alimentos sem agrotóxicos. Tribo Araras e Tribo Gavião promovem protesto contra a aprovação do PEC. E no Dia do Índio, estudiosos fazem uma reflexão sobre a situação atual dos primeiros habitantes do Brasil. Engenheiros, agrônomos e outros profissionais estão sendo capacitados pela Emater de Belém para o uso correto de agrotóxicos nas lavouras. A repórter Carolina Guimarães tem mais informações. Através de um termo de ajuste de conduta, o Ministério Público exige providências com relação ao uso de agrotóxicos. Para falar sobre isso, eu converso agora com o Ronaldo Sanches, que é engenheiro agrônomo da Emater. Ronaldo, qual é o objetivo desse curso? O objetivo desse curso é capacitar os nossos técnicos, os nossos agrônomos, para que eles possam emitir o receituário agronômico para atender os pequenos produtores familiares. Como é que vai funcionar esse receituário? O receituário, o produtor hoje, como é vendido livremente, a partir desse curso que nós estamos fazendo aqui, nós vamos poder emitir esse receituário para os produtores. Quando tiver o problema, eles vão procurar a Emater e, logicamente, a Emater vai mandar o seu técnico na propriedade onde ele vai diagnosticar esse problema e, se for o caso, ele vai fazer o receituário para o produtor para ele adquirir esse agrotóxico nas casas comerciais. Agora, alguns produtos estão sendo experimentados para substituírem os agrotóxicos. Quais são esses produtos alternativos? Existem produtos alternativos que, se for o caso, você, em vez de passar um produto químico, você passa um alternativo, como o Macau da Bordalesa, como o Ni, o extrato de óleo, o de Ustiga e uma série de outros que já têm algum trabalho em cima disso. Ok, muito obrigada, Ronaldo, por suas informações. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. E uma notícia positiva em relação à utilização de agrotóxicos. Um levantamento feito pelo Ministério da Agricultura e Abastecimento revelou que, no Brasil, os agricultores estão sendo incentivados cada vez mais a produzirem alimentos sem agrotóxicos. O Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo. Em média, cada pessoa ingere 5,2 litros de veneno por ano. E eles são encontrados, na maioria das vezes, em nossa alimentação, o que gera um problema de saúde pública. O uso de agrotóxico está associado ao aumento da incidência de câncer. Dados do Instituto Nacional do Câncer estimam que a doença matará 400 mil pessoas nos próximos anos. Parte dos venenos que são aplicados na agricultura, ou também na cidade, que o pessoal aplica nas chacras, nas datas, parte desse produto vai para os lençóis freáticos, vão para as nascentes e tal. Então, esse é o objetivo também de conscientizar tanto os agricultores, mas também a população que mora na cidade. Para combater este mal, entidades e organizações sem fins lucrativos participaram no último final de semana de um seminário contra os agrotóxicos. O objetivo dessa discussão é que seja formada uma comissão para representar Rondônia na campanha nacional. Em Rondônia tem um alto índice de câncer. Se você for em Barreto, você vê que a maioria do povo que está tratando de câncer é lá em Barreto e isso tem vindo do agrotóxico. E a gente e a população, de modo geral, tem que se despertar para isso. De acordo com o representante do Movimento Sem Terra, o Comitê Estadual deverá atuar principalmente com ações que promovam a conscientização da população em geral. Vão promover também um abaixo-assinado contra a utilização dos agrotóxicos. Existe produto que é consumido aqui no Brasil, que foram proibidos na Europa, na China, e hoje aqui no Brasil é usado de forma natural, sem nenhum questionamento. Então nós vamos estar lançando um abaixo-assinado para que principalmente esses produtos que foram proibidos nos países de primeiro mundo e que não sejam usados aqui no Brasil. Para Francisco de Assis, representante do projeto Padre Ezequiel, algumas famílias já têm aderido à prática de uma agricultura sustentável e são atendidas pelo projeto em parceria com o PAES, Produção Agroecológica Integrada e Sustentável. O projeto Padre Ezequiel, somente o setor agrícola e setor saúde, trabalhamos diretamente com a população rondoniense, apresentando alternativa para um padrão de vida e equilíbrio, equilíbrio com a sua saúde, equilíbrio com a relação com a natureza, de forma também que produção de alimentos saudáveis. Há menos de duas semanas para terminar o prazo de entrega da Declaração do Imposto de Renda, 56% dos contribuintes ainda não enviaram sua documentação. A Receita Federal registrou até agora cerca de 11 milhões de declarações enviadas desde o início do prazo de entrega. O prazo termina no dia 30 de abril. A Receita estima receber 25 milhões de declarações neste ano. O contribuinte que não entregar a declaração pagará multa ou 20% do imposto devido. São obrigados a declarar os contribuintes que receberam rendimentos cuja soma foi superior a R$ 23.499,15 em 2011. Tribo Araras e Tribo Gavião promovem em Rondônia protesto contra a aprovação da PEC. A manifestação é contra o projeto de emenda constitucional de transferir as demarcações de suas terras da FUNAI para o Congresso Nacional. Integrantes das tribos Gavião e Araras reuniram-se em uma tenda no território Igarapé-Lourdes com o objetivo de protestar a aprovação da PEC, Projeto de Emenda Constitucional, artigo 231 e 232. De acordo com o Delson Gavião, um dos líderes indígenas, essa reunião e protesto foram uma forma de repúdio com relação a essa emenda constitucional, que visa transferir as demarcações de suas terras, que atualmente são de responsabilidade da FUNAI, para o Congresso Nacional. É uma questão muito preocupante para todos os povos indígenas do Brasil. Porém, temos essa discussão muito ampla no Estado e estamos aqui repudiando a não aprovação dessa proposta de projeto de emenda constitucional. Segundo o Delson, a aprovação da PEC comprometeria não só as áreas que ainda não são demarcadas, mas também as que já foram. Porém, esse processo de aprovação ainda vai passar pela Comissão Especial, e depois vai para o Plenário Final. Com a aprovação desse projeto, os povos indígenas irão ter muita dificuldade também em fazer a ampliação das terras indígenas que já estão demarcadas. Alberto Gavião afirma que não é só a garantia da terra que é preocupante para os povos indígenas, mas também o direito de preservar a cultura deles e de serem respeitados por serem os grandes preservadores do meio ambiente. A preocupação da comunidade em relação à terra indígena é preservar e manter a reserva da terra indígena e parece que os grandes projetos do governo, ela vem comprometendo a permanência, a preservação das terras, também da própria organização social do povo, está sendo comprometido pelos projetos que estão sendo apresentados ou elaborados pelo governo. No protesto, eles deixam claro que não estão contra o que está na Constituição, mas contra o fato de muita coisa estar sendo violada, pois acreditam que nem 50% do que está na lei está sendo cumprido. Jandira Kep, que faz parte do Comim, Conselho de Missão entre Índios, nos revela como toda essa questão que vem sendo discutida poderia trazer transtornos futuros, caso esses índios fossem afugentados de seu habitat. Exatamente. Uma vez não garantidos os territórios, a tendência é que populações indígenas tendem a procurar outros recursos e aí indo também para a cidade. Virginia Miranda, que também estava presente e faz parte da Pastoral Indigenista, nos revelou a forma como eles têm acompanhado a essas questões. O que nós podemos falar enquanto simipastoral é que estamos sempre junto com eles nessa causa, continuaremos apoiando as iniciativas que eles tomaram em relação à questão de todas as emendas, de todas as leis que vieram contra os seus direitos. A Força Nacional de Segurança Pública vai garantir segurança aos fiscais do Ibama e do Instituto Chico Mendes nas ações contra o desmatamento e comércio ilegal de madeira nos municípios de Novo Progresso e Altamira, no estado do Pará. A medida foi autorizada pelo Ministério da Justiça e publicada no Diário Oficial da União. O apoio da Força Nacional será por 90 dias, podendo ser prorrogado caso haja necessidade. De acordo com o Ibama, as equipes fiscais nessas regiões são constantemente ameaçadas e envolvidas em confrontos. Em março deste ano, agentes ambientais foram vítimas de uma emboscada durante uma operação. Hoje é o Dia do Índio. Em todo o Brasil, eventos marcam a existência desses que foram os primeiros habitantes do nosso país. Passados cinco séculos, os indígenas passaram por inúmeras situações. Hoje, são apenas 1% da população brasileira. Muitas etnias foram até extintas. Da origem de Hélio, são apenas 500. O índio nem sabe falar a língua de seu povo, pois perdeu os laços ancestrais. Nascido no Mato Grosso, ele é filho do povo Palatiponé. Para lutar e defender os direitos dos povos indígenas brasileiros, que muito sofreram historicamente, foram desimados por meio do genocídio, do próprio etnocídio, com a perda da cultura. E eu percebo que o evento, como esse que vem acontecendo, ele é importante para que a gente possa vir a público, de uma certa forma, pedir socorro, no sentido de que as políticas públicas, elas possam vir atender as nossas necessidades, em nossas, por exemplo, a revitalização da nossa cultura mesmo, dessas perdas que foram tiradas historicamente. O resultado atual da situação indígena no Brasil é fruto do processo de colonização iniciado há mais de 500 anos. No período colonial, se estima que tínhamos no Brasil cerca de 5 milhões de indígenas. Hoje, temos 450 mil. O que aconteceu? Aconteceu a dizimação, a miscigenação, a integração. E hoje, esses 450 mil, metade deles estão na região centro-oeste e norte. Então, aqui na Amazônia, nós temos ainda um número considerável. Mas, se compararmos com a população brasileira de um modo geral, isso significa 1,2% da população brasileira. Sob o domínio europeu, os povos sofreram preconceito desde o começo. A denominação índios foi dada pelos portugueses aos habitantes das Américas quando aqui chegaram, porque acreditavam que estavam desembarcando nas Índias. Mesmo depois de descobrir que não estavam na Ásia, continuaram a chamá-los assim como uma forma de ignorar todas as diferenças linguísticas culturais. Com as situações vividas durante cinco séculos, os especialistas acreditam que é preciso refletir. É claro que a gente tem muitos problemas com a situação indígena, mas é por isso mesmo que eu acho importante a gente estar promovendo esses debates, mesas redondas, filmes, discussões, porque aí a questão indígena é colocada para o grande público, sobretudo através da mídia, através dos eventos. E aí a questão fica sempre em evidência e fica como foco de discussão e possíveis apoios. Na luta para resguardar seus direitos fundamentais, Hélio veio para a capital paraense estudar. Mestrando em Direito, ele tem orgulho de suas raízes. Para mim, fazer parte de um povo, ou dos povos indígenas, é um orgulho muito grande, Hoje, principalmente quando eu tenho como meta, é poder fazer a diferença para a minha comunidade, para os povos indígenas, na sua luta. E de acordo com o IBGE, a população indígena brasileira está presente atualmente em 80,5% dos municípios do país. O Instituto comparou dados dos censos de 1991 e 2010. Há duas décadas, os índios eram habitantes de apenas 34,5% das cidades brasileiras. No último levantamento, 817 mil pessoas se autodeclararam indígenas. Isso representa 0,4% da população brasileira. 315 mil membros da população indígena residem em áreas urbanas. A região nordeste tem a maior participação, com 33,7% e supera a região sudeste. Já entre os 502 mil residentes nas áreas rurais, a maior concentração está na região norte. São 48,6% e o Pará é o oitavo estado na lista de concentração de populações indígenas, com pouco mais de 39 mil índios. E você poderá assistir o Nazaré Notícias desta quinta-feira e as matérias exibidas no Jornal de Hoje através do site www.fundacionazaré.com.br ou na nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui e nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus